E hoje foi publicado o decreto em que o prefeito de Ouro Preto declara estado de calamidade financeira no município. O decreto tem visto não repasse integral dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e da Saúde pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com a Prefeitura, a dívida do Estado ultrapassa 25 milhões de reais.